Um brinde aos donos da casa. Sim, tem festa na favela, das boas, mas a turma tá se preparando pra sair. Ele diz, indo lá, como quem tá indo pra casa. Quer endereço? Pra encontrar os amigos? Lógico, pode falar. É a Avenida Miguel Inácio Cury. Número 111, guardou? Anotado. Bora nessa, que pelo jeito tem muita gente no caminho da mesma casa. Por isso até chegando perto, travou. O trânsito tava bom pra vender bandeira. Difícil era achar por onde passar de casa. A turma escalada pra controlar o vai e vem não conseguia nem dar atenção pros motoristas. Não, não é pra gente chegar o mais rápido possível. Vá lá, pra curtir esse dia tá valendo. Marcel até caprichou na homenagem. Divertida. Vai, Corinthians! Mas era na voz, abusando da garganta, que a turma se manifestava pra valer. Nossa casa é aqui e o Coringão é nossa vida. Aqui tem um bando de louco! Os corinthianos tavam soltando frases, meio que respondendo provocações que agora são do passado. Paulino, palmeirense e santista tão tudo com inveja. Sejam bem-vindos à Arena Corinthians. Uma alegria e tanto essa. Parece mesmo como a de quem dá um passo importante na vida e de uma hora pra outra pega nas mãos a chave da casa própria. Se bem que tem corinthiano por aí, usando outra expressão pra definir a tal casa. Aqui é o nosso hospício! Abriu as portas! Abriu as portas do hospício! Aqui é o bando de louco! Loucos de raiva ficaram os torcedores que tinham ingresso na mão, mas acabaram barrados no baile. É, na casa nova, os irmãos Danilo e Michel deram com a cara na porta. Disseram que não tá constando que tá pago lá. Não é falso nem nada. É que eles não... Não, meu filho, é o torcedor aqui, ó. Velhos problemas que atrapalharam também a vida dos catarinenses. Imagine viajar de Florianópolis pra cá e não achar ingresso pra visitante. Milhares de pessoas estão aqui com a promessa que informaram que teria ingresso pra todos e até agora ninguém apareceu. Inclusive, estão descumprindo o estatuto do torcedor que teria que ter, no mínimo, 10% de ingresso pra torcida adversária. Pois, é chato isso. Ficar de fora da festa tão esperada num lugar bonito, a Arena Corinthians ficou com cara de primeiro mundo. Deu pra ver que a torcida tava encantada. Mas deu pra ver também que há problemas pra resolver. Quando começou a escurecer, logo se viu. A iluminação tá boa. Mas com a chuva, veio à tona uma carência. A cobertura, que não foi concluída, deixou muita gente debaixo d'água. A obra inacabada tem goteiras. Não bastasse isso, o futebol passou longe do padrão FIFA. O santo da casa não fez milagre. Sabe quem gostou disso? Santa Catarina. Os até então lanternas do campeonato fizeram aqui o primeiro gol deles no Brasileirão. E o primeiro gol da sede da abertura da Copa do Mundo. O autor da façanha tava cercado na sala de imprensa. E eu vim sonhando e desejando isso durante a semana. E graças a Deus, hoje, eu pude jogar água no chope do Corinthians. E tô muito feliz. É um dia muito especial. Que vontade de estragar uma festa, hein? Quem não gostou muito foi quem sofreu o gol histórico. É normal. É normal. No vai e vem de jogadores, uma notícia ruim na sala de imprensa. Roubaram o equipamento de um fotógrafo. Deu B.O. na inauguração. Na estreia do Brasil na Copa, a arena vai estar mais bonita ainda. Tomara que o estádio traga mais sorte pra quem vai ocupar a casa no dia 12 de junho.